Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje nós vamos ver a diferença do CH para o SH em inglês. O CH, ele vai ter esse símbolo para ele, ok? E é o som CH, CH, CH. E o SH, ele vai ter o som, ele vai ter esse símbolo, que vai ser o som SH, como se a gente estivesse pedindo silêncio para alguma coisa. Então, aqui vai ser CH, e aqui vai ser SH, CH, CH. Primeiro de tudo aqui, com o CH, a gente vai ter esse som, CH, quando ele aparece no começo de alguma palavra, como por exemplo em chair. Ele está lá no comecinho da palavra, chair. Então, a gente vai falar CH, CH, chair. Ou então, quando ele aparece no fim da palavra, ok? Como por exemplo em which, which, que é qual, which. Também quando ele aparece no início da última sílaba, como por exemplo em teacher. Então, nesses três casos, nós vamos ter o CH com o som de CH, CH, CH. Chair, which, teacher. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque vão ter casos em que o CH, ele vai aparecer e ele não vai ter o som de CH, ele vai ter o som de SH. Como por exemplo em machine, que é máquina, ok? Machine. Então, como vocês podem ver aqui, machine não é nenhum desses três casos. O CH não está no início, ele não está no fim e ele não está no início da última sílaba, ok? Então, nesse caso, a gente vai pronunciar o CH, né? É uma exceção com o som SH. Mas em todas as outras, nós vamos falar CH, 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 CH. Bom, então vamos ver algumas situações em que essas pronúncias se enrolam. Então, quando nós temos aqui a palavra SHARE versus a palavra SHARE. Então, assim, são palavras que parecem muito uma com a outra. No entanto, elas têm uma pronúncia diferente e significados diferentes. Então, para a gente não ter nenhum mal-entendido, é necessário que a gente saiba diferenciar o som de cada uma, ok? CH, então, a gente vai pronunciar SH, SH, como se a gente estivesse pedindo silêncio. SH, SHARE, SHARE, ok? A transcrição fonética dessa palavra é assim, ó. SHARE, SHARE, que é dividir. Compartilhar alguma coisa. E se você quiser fazer algum tipo de conexão entre esse símbolo com o som que ele faz, a gente pode pensar num S esticado, né? Vamos pensar assim, num S que está sendo esticado ao máximo e aí ele acaba ficando assim, ó. Então, ó, esse é o som para o nosso SH, SH, SHARE, ok? Nosso CH, SHARE. Agora, aqui no CHAIR, a gente vai ter esse somzinho do T na frente, ok? CHAIR, CHAIR. E é cadeira. A próxima palavra que nós vamos ter é CHIP, CHIP. E aí? E aqui nesses dois, a gente tem muitas situações em que as pessoas se enrolam na hora de falar. Então, a gente vai falar POTATO CHIPS, POTATO CHIPS, ok? Que são aquelas batatinhas, batatinhas fritas, ok? Batatas fritas CHIP, CHIP, CHIP. Então, aqui para CHIP, nós vamos ter o nosso CH, CHIP. Nosso I curto, ok? O som do I curto, CHIPS, CHIPS, CHIP. Mas quando a gente fala CHIP, CHIP, nós temos... Nós vamos falar de navio, ok? Embarcação. Então, aqui... E também é curto. Como vocês veem, a nossa transcrição fonética é bem parecida, tá vendo? Ó, mas aqui é CHIP, aqui é navio, e aqui é CHIP. CHIP, CHIP. O outro exemplo que nós temos é com a palavra... CHEESE, CHEESE. Nossa transcrição fonética... CHE. Aí nós temos esse som longo... E... E... E depois, um som de Z, ok? CHEESE, CHEESE, CHEESE. Agora, outra palavra... Que pode causar aqui uma... Uma confusão, é CHEESE. CHEESE, CHEESE. Que é a forma contracta do pronome CHE com o verbo TO BE IS. Então, CHEESE. O I também é longo. A letra... O som I, bem longo. Ok? E aqui nós temos... CHEESE. Um somzinho de IS. Pro verbo TO BE. Transcrição fonética assim... CHEESE. CHEESE. E aqui nós temos... CHEESE. 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 CHEESE é mastigar. E CHEESE, é sapato. Então, como vocês podem ver, uma diferença simples na pronúncia pode mudar completamente o significado do que você está querendo dizer, ok? Aí nós temos que prestar atenção com a letra T no português, ok? Porque a letra T no português, às vezes, tem um som parecido com o CH em inglês. Como, por exemplo, quando a gente fala tia ou timbre, ok? Então, nós temos que tomar cuidado quando a gente pronuncia as palavras com a letra T em inglês para não dar um som de CH para elas, ok? E eu tenho esse livro aqui, que é Shhh, we have a plan, ok? E aqui a gente consegue ver, ó, Shhh, e talvez seja uma boa forma da gente lembrar que o CH em inglês é o que faz esse som, Shhh. E, olha, como a própria figura já mostra, ó, eles estão pedindo silêncio, ó, Shhh, we have a plan. Então, por exemplo, aqui nessa parte do livro, eles estão falando, hello, birdie, Shhh, Shhh, eles falam aqui, ó, Shhh, Shhh, we have a plan. Estão pedindo por silêncio, né? Estão pedindo por silêncio porque eles vão caçar esse pássaro aqui, ó. Então, ele fala, ready one, ready two, ready three, go! E não deu certo, ó, porque o pássaro voou. Então, numa nova tentativa, eles vêm pedir, eles pedem silêncio de novo, quando esse aqui começa a gritar, hello, birdie, Shhh, 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 we have a plan. Nós temos um plano. Então, é uma boa ideia pra gente lembrar que Shhh, em inglês, com Shhh, faz o som do silêncio, Shhh, ok? Então, nós vamos ter esse Shhh aí com esse som, Shhh. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima.